Estamos de volta e este mês Sazon vai homenagear as nossas eternas guerreiras e premiá-las com uma incrível TV LED 32 polegadas e um super micro-ondas. E para concorrer é fácil, fácil. Basta enviar uma foto criativa com o seu prato feito com Sazon. A foto mais criativa vai ganhar no fim do mês uma TV LED 32 polegadas e a segunda melhor foto com micro-ondas. E mais, todas as semanas do mês a gente continua premiando com uma cesta de itens Agenomô. Está aqui, olha, os 11 sabores de Sazon, além de azeite terrâneo e muito mais para você que usa toda a criatividade nas fotos da semana. E você que manda foto durante toda a semana está concorrendo também à premiação do mês. Concorre à premiação semanal e concorre à premiação do mês. Sazon, pode variar, pode repetir. 11 horas e 37 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade. Deixa eu logo fazer esse serviço aqui rapidinho, tá, Ivanildo? Olha, eu quero fazer esse serviço. Põe a foto aqui da Carla e do Vitor Liuzzi. Quero dizer que quando toca Marília Mendonça, Mayara e Maraíza, Qual é a outra lá do negócio do Mayara Azevedo? Esse aqui, esse casal, arrebenta na pista de dança. Essa pessoa de sobrancelha grossa que você está vendo aí, com essas duas largadas no rosto, adora. Olha a música. Dança horrores com ela, dança horrores. Adora o prega essa pessoa, adora o sertanejo, adora esse tipo de música assim, tá bom? Recado dado, hein? Depois mostra pra ele, tá bom? Aí vai lá pro negócio de tomar vinhozinho, negócio de comer queijinho. Não posso fazer mais isso. Negócio de comer queijinho, negócio de vinho. Cara, como é isso? Olha a frescura. Vamos dançar. Vamos se divertir. Bora curtir a vida que é. 11 horas e 38 minutos. Pronto, dá um recado, hein? Seja o que Deus quiser, minha Nossa Senhora. Você que está aí do outro lado pode participar conosco, 3307-3951, 3307-3952. Nosso WhatsApp também está conectado com você. Ontem a gente estava falando aqui com o pessoal do Facebook. Teve gente lá que perguntou, e a paralisação, vocês não vão falar? Ontem os professores protestaram contra a reforma da Previdência Social. E o ato aqui no estado do Amazonas, aqui em Manaus, foi na Praça do Congresso. Por causa da manifestação, as aulas na rede pública foram suspensas e foram manifestações em todo o Brasil. E a gente vai acompanhar agora como é que foi a nossa manifestação aqui na capital do Amazonas, aqui na cidade. Os gritos eram contra o presidente Michel Temer. Fora, Temer! Fora, Temer! Entre as reivindicações está a reforma da Previdência. Não pode ser isso. Cadê a democracia? Se é democracia, está no papel. Mas nós estamos aqui pela luta não só dos professores, mas de todo trabalhador brasileiro como um todo. Pela regra atual, os professores precisam trabalhar menos para se aposentar. Para as mulheres, por exemplo, é necessário contribuir 25 anos e ter 50 de idade. Já os homens precisam pagar a Previdência durante 30 anos e ter idade mínima de 55. Mas a insatisfação da categoria vai além disso. Nossa data básica, há três anos que não foi cumprida por parte do governo do estado. Nós temos também a nossa pauta no que diz respeito ao município, que recentemente foi aprovada uma lei que proíbe a discussão de gênero nas escolas. A gente entende isso como retrocesso. Os estudantes aproveitaram a manifestação para protestar contra a reforma do ensino médio. A retirada de matérias essenciais para pensamento crítico, como história, geografia e sociologia, que foram retiradas da grade da reforma do ensino médio que foi proposta pelo governo. E por esse motivo a gente já conta, porque a gente sabe que retirar essas matérias prejudica principalmente os estudantes de escola pública que vão prestar o vestibular. Da Praça do Congresso, os manifestantes caminharam pelas principais ruas do centro. A estimativa do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas é de que quase 2 mil pessoas participaram do protesto. Com a manifestação, os motoristas enfrentaram um trânsito lento em algumas ruas do centro. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. É muito complicado a gente discutir reforma da Previdência quando a discussão está acontecendo lá em Brasília. Todos eles, para poder fazer essas modificações, infelizmente, são modificações que acontecem com estudos sociais, estudos econômicos e estudos de projeção do país para daqui a décadas. Hoje, as modificações só vão começar a surtir efeito no país daqui a 10, 20 anos, quando realmente for acontecer a aposentadoria. E, gente, deixa eu dizer uma coisa. Acaba com esse negócio de fora tema, fora isso, fora aquilo. O Brasil hoje também está vivendo uma recessão por causa da crise mundial e, essencialmente, por causa da nossa crise política. Acaba com isso. Espera agora as próximas eleições para poder trocar o presidente. A gente tem que parar com esse negócio de ficar mudando o presidente, negócio de fora tema. Acaba com isso. Não tem mais que sair presidente nenhum. Tem que deixar o presidente aí, porque o presidente também foi escolhido junto com o presidente da República. Ele era vice dela. Então, a gente tem que parar com essa história de tirar o presidente no meio de uma crise. E agora é que o Brasil está conseguindo suspirar dentro dessa crise toda. Porque ninguém vai investir no país. Eu estou falando de economia mundial. Ninguém vai investir num país que tem instabilidade política, minha gente. Vamos acabar com essa história. Acabar com essa história de tirar o presidente. Isso aí já deu. Deu por hoje. Deu de história. Como diz aquela criancinha lá no mundo que circula aí nas redes sociais. O que a gente tem que se preocupar agora é tentar equilibrar a economia do país. Equilibrar a economia do país. Conversar com os nossos representantes. O presidente Michel Temer não toma nenhuma decisão sem o apoio do poder legislativo. Então, tem que se discutir isso junto com o poder legislativo. São os nossos representantes federais que estão lá em Brasília. E o nosso representante da República, que são os nossos senadores. Acabar com isso. Já chega. Negócio de fora teme o quê? A gente não pode demonstrar para o mundo inteiro que nós somos uma população que não sabe escolher os seus representantes. E que na hora que escolhe, depois que escolhe, fica se lamentando e reclamando porque escolheu. Acaba com isso. A gente tem que aprender a ser mais político. Ser mais político não é estar à frente de um cargo público eleito. É estar à par do que está acontecendo na política. Seja ela municipal, estadual ou federal. Acabar com esse negócio de ficar... Tem gente que grita fora teme, não sabe nem o que vai acontecer com o país, nem o que quer dizer o impeachment. Não sabe nem nada. Só está pela rebeldia de estar ali numa manifestação. E a gente não pode ter brigas sem causa. As nossas brigas devem ser com um motivo, com uma causa. Para não cair naquela brincadeira de rebelde sem calça. Porque se você está rebelde, não sabe por que você está rebelde. Não sabe explicar nem por que você quer que saia. Ah, pelo amor de Deus, qualquer decisão no futuro, quando a gente fala de aposentadoria, essa decisão é para poder manter o equilíbrio do país. Não estou aqui defendendo ninguém, não tenho partido político, só uma pessoa politizada. Porque leio sobre o assunto, sei o que significa cada cargo político, mas não tenho intenção de voto. E toda pessoa tem que ser assim. Tem que acabar com aquela história de desligar a televisão na hora do horário político. São eles que nos representam. Aí você passou as eleições todas ligando a televisão no horário político, sem querer saber, vendo filme na hora do político, não conhece a pessoa, não pesquisou, não sabe nem quem é. E agora quer reclamar? Quer dizer fora a tema? Quer dizer fora isso, fora aquilo? Aí fica lamentando porque o político fulano não cumpriu o que ele fez, não cumpriu esse crânio ou coisa parecida. Tem vereador que você vota e vai só votando em todas as eleições e não sabe nem se as promessas da primeira candidatura dele foram cumpridas. Aí depois quer reclamar? Depois não dá para reclamar mais não. Aí tem que esperar chegar de novo as eleições. A cada quatro anos as eleições municipais, a cada dois anos as eleições municipais, a cada dois anos as eleições estaduais e federais. Entendeu? Então tem que entender isso. Tem que entender isso e acabou. Parar com esse negócio de reclamar. E outra, fora político, já deu, gente. Já deu, né? Já deu. Vem com essa de fora, Márcia, não. Olha, gente, empresas que prestam serviços essenciais como luz, água, TV e telefone, lideram as reclamações dos consumidores. O pessoal está reclamando dos políticos na manifestação de ontem, tem gente reclamando no PROCON e nas comissões de defesa do consumidor sobre essas empresas concessionárias que fazem concessão de serviços públicos. E olha que esse número podia ser até maior. É que muita gente não sabe o que é o direito do consumidor. Não entende quais são os direitos do consumidor. Vamos acompanhar na reportagem aqui na tela? É comum encontrar a sala de espera do PROCON assim. Nos últimos dois anos, o número de denúncias aumentou de 77 mil para quase 79 mil reclamações. E no ranking aparecem serviço de energia elétrica, abastecimento de água, assinatura de TV e telefonia. Seu João, por exemplo, veio ao órgão registrar uma denúncia por cobrança indevida no consumo de energia. Há um ano as contas só aumentam. A última veio 195 reais. Na minha casa eu só tenho uma geladeira, um ventilador que fica no meu quarto, um ventilador que fica para minha mãe e o ar-condicionado que eu coloquei no chão. Então é impossível eu consumir esses valores todos de 200 reais, porque o meu consumo é bem menos. Já o seu Renê reclamou do serviço de uma empresa de telefonia móvel. Em duas recargas de créditos foi prejudicado. Na tela do celular, as mensagens confirmam. Na primeira, o saldo é de 31 reais. Depois de duas ligações e cinco mensagens, o valor caiu para 51 centavos. É uma situação inadmissível. Eu acho que não é só comigo que acontece aqui no Manaus, não. Eu acho que é com diversas pessoas. Agora tem pessoas que não vêm reclamar porque eu não acho que é perda de tempo. É que eu não acho. Já no caso da dona Érica, o problema foi propaganda enganosa. Por falta de tempo, a denúncia não foi registrada no Procon. Ela tentou resolver com a própria empresa de TV a cabo e internet. Sem solução, cancelou o contrato, mesmo pagando multa por isso. O valor era de 258,62 centavos. A minha fatura veio de 303 reais. Eu indaguei, fiquei brigando com eles via fone durante seis meses. E daí, por ter muito desgaste, eu resolvi desistir. De acordo com o Procon, o principal fator que contribui para o aumento de denúncias na prestação de serviço das empresas é a falta de qualificação no atendimento físico ou nos call centers, por uma falha na prestação da informação do serviço. Então não se adianta ter um call center em grande quantidade se não tem a qualidade do atendimento. Os casos podem ser ainda maiores se todos conhecessem os direitos e deveres do código. Quando você desconhece, você não tem como contestar, protestar com relação a isso. Mas um fator positivo, acredito, é que a internet colaborou muito. Hoje você tem acesso a tudo, a todas as informações. Qualquer pessoa prejudicada na compra de um produto por defeito ou arrependimento, vítima de propaganda enganosa ou problemas com contratos, além de outros serviços, pode pedir ajuda aos Procons. Os atendimentos são online, pelo site do órgão, por telefone ou presencial. Gente, olha só, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. O juizado especial, quando você está brigando por causa de até 20 salários mínimos, você sequer precisa de advogado. Você chega lá no ajuizamento, junta a tua documentação, vai lá no ajuizamento e faz a tua reclamação sozinho. Que o próprio funcionário do Tribunal de Justiça, ele vai saber encaminhar a tua reclamação para o juiz do jeito que tem que ser e com os pedidos que devem ser. Agora, é imprescindível que a gente aprenda a não deixar para lá, porque uma empresa dessa tem esse tipo de conduta com várias pessoas. Toda vez que a gente deixa para lá, a gente fica num prejuízo com uma pessoa, com uma empresa que está ganhando horrores, milhares de reais. Então é importante que tenha, dá trabalho, é complicado, é, mas é importante que vá reclamar. São 11 horas e 49 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado com a gente, não se esquece que hoje a promoção do Jesus Live é pelo nosso WhatsApp, 99153-7959. O pessoal que está no Facebook vai dizer, Jesus Live, eu quero ir. E aí a gente vai escolher aqui, manda uma foto, tá? Manda uma selfie, melhor selfie, coisa mais legal aí, a gente vai escolher para ganhar os dois pares de ingresso do Jesus Live, que vai acontecer no dia 24 de março, na Arena da Amazônia. Enquanto isso, eu vou dando dica para você que está aí do outro lado. Vem cá comigo, vem. Olha só, pessoal, para acabar com as dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa do novo varicel. Com apenas um comprimido ao dia do novo varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Ai, eu sofria muito por causa das varizes. Eu sentia uma dor, um cansaço na perna, um peso, mas varicel resolveu o meu problema. Eu comecei a tomar um comprimido diariamente e a passar o creme nas pernas. Ai, eu não senti mais dor, mais cansaço e hoje em dia eu não troco varicel por nada. Viu só, a varicel acaba com as dores. E para ter resultados ainda mais rápidos, associe o novo varicel comprimidos ao varicel creme. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmabem. Ao chegar à farmácia, exija varicel. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. E olha só, gente, são 11 horas e 51 minutos. A gente vai trazer ainda nessa edição do nosso programa da Firmidade, um carro capotou. O carro capota em fuga na Alameda Cosme Ferreira. Foi na madrugada de hoje. E a gente vai trazer esses destaques para você. Já, já. Esses e outros destaques. Não sai daí, não. Não sai daí, não.